E vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais. A frente fria que chegou a Minas Gerais nos últimos dias já se encontra em dissipação. Ela vem com fraca intensidade e a massa de apolar está atuando atrás do sistema frontal, que é comum, principalmente nessa época do ano, chega com fraca intensidade no sul do estado. Então, final de semana com temperaturas amenas, principalmente no sábado. Mas no domingo, uma nova frente fria deverá se formar no sul do Brasil e vai chegar no sul de Minas. Então, domingo com chuvas em todo o sul do estado e também alguns municípios da região oeste, devido a uma nova frente fria que está chegando a Minas Gerais.